Por pouco, duas empresas do ramo de compra e vendas de café em Rio Bananal não foram assaltadas nesta sexta-feira. Uma quadrilha do sul do estado estava prestes a cometer o crime, que havia sido arquitetado dias antes. Em Rio Bananal eles estiveram domingo passado lá filmando e fotografando os dois armazéns de café. Quando foi hoje no horário de 7h40 da manhã, chegou uma das vítimas do DPM pedindo a gente ajuda nas informações que ele já estava tendo. Através dessas informações nós saímos para o corvo Caprivara e ao fazer uma abordagem de um veículo, já começamos a desconfiar e prendimos de imediato um principal suspeito que tinha armado todo o esquema para fazer essas ações. Segundo a PM, os membros da quadrilha confessaram que iam cometer o assalto. Cláudio Roberto da Silva, responsável por ter arquitetado o crime, é do município de Piúma. E os três comparsas são de Guarapari. Todos já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas e assalto à mão armada. Aqui na nossa região em Rio Bananal, sim, é a primeira vez. É a segunda vez que eles estavam lá. A primeira era para poder fotografar o local, para correr o fato, e a segunda vez agora que nós prendimos eles hoje. Todos eles. Com o grupo foram encontrados uma arma calibre .38, cinco munições intactas, aparelhos de celular, uma algema, R$ 405,00 em espécie e um cheque no valor de R$ 715,00, entre outros objetos pessoais. Por hora a gente tem um porte de arma, que foi localizado um revólver .38 e uma associação criminosa. Agora, em relação à tentativa do roubo, a gente ainda vai apurar circunstâncias se há elementos para autuação em flagrante em relação a essa tentativa, porque eles não chegaram a exteriorizar nenhum ato concreto de execução do roubo. Os quatro homens, todos maiores de idade, foram trazidos para cá, para a delegacia de Linhares, para prestarem esclarecimentos sobre a tentativa de assalto à mão armada no município de Rio Bananal. Todos podem ser transferidos ainda hoje para o presídio daqui do município. Então, vamos lá, vamos lá.